Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? Hoje eu vim aqui gente mostrar os perfumes que eu usei durante a semana, tá? Eu tirei essa semana só pra estar usando os meus body splashes, fazer um rodízio deles, porque tava acabando ficando um pouco parado e eu gosto muito de usar body splash. Aí eu tirei essa semana só pra estar usando eles, tá? Eu começo mostrando gente, esse daqui ó, da linha Todo Dia, Cereja e Avelã da Natura. É maravilhoso esse body splash aqui gente, ele tem um docinho gostoso, sabe? Da cereja misturada com avelã, eu gosto muito. É, teve uns dias aqui que tava fazendo frio e eu gosto de usar assim, quando tá aquele friozinho gostoso, sabe? À noite, porque ele dá um aconchego esse perfume e eu gosto muito mesmo e tem uma ótima fixação, tá gente? Esse daqui, o body splash, Todo Dia, Cereja e Avelã da Natura, tá? Eu usei ele gente, junto com o hidratante, tá? Da mesma linha, maravilhoso esse hidratante aqui, hidrata super bem a pele. Eu só consigo usar também quando tá frio, porque ele acaba deixando a pele um pouquinho grudentinha, tá? Se eu usar no calor. Agora no frio ele é perfeito, porque ele não deixa a pele ficar ressecada, tá? Eu gosto muito e super indico aí pra vocês. O outro gente, que eu usei essa semana, foi esse daqui ó, o Todo Dia, também né? A linha. Esse aqui é o Framboesa e Pimenta Vermelha. É edição limitada esse daqui, não é toda a campanha que ele vem. É só vocês ficarem de olho aí no catálogo, tá? E eu super indico, fixa muito. Esse cheirinho da Framboesa é maravilhoso, tá? Eu sinto que ele tem caramelo também. Esse docinho aqui da Framboesa me faz lembrar aquela bala, sabe? Sete Belo, que é de Framboesa também. É muito bom esse cheirinho aqui, tá? Ele é bem docinho. Agora se você não gosta de perfumes doces, você não vai gostar muito desse daqui, tá? Mas ele é maravilhoso e tem uma ótima fixação também. O outro, gente, que eu usei, que eu gosto muito também de usar à noite, é esse daqui ó, o Muriel, tá? Essa Bel Colônia aqui da Muriel, né? Esse é o floral. É maravilhoso, gente, um cheirinho de aconchego, tá? Eu gosto de usar ele à noite também e tomo banho dessa colônia aqui, tá? O outro que eu usei, agora é só da Boticário, foi esse daqui ó, o Caramelito. Eu tô testando esse Body Splash aqui, né? E, gente, o que eu tenho pra falar é que eu tô gostando muito, 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 muito. Depois eu quero trazer um vídeo só falando desses Body Splash aqui do Boticário, tá? O que eu já posso adiantar, gente, é que ele tem uma ótima fixação, tá? Eu não sei como que eu demorei tanto tempo pra adquirir esse Body Splash aqui, porque ele é maravilhoso e eu super indico, tá bom? O outro, gente, que eu usei essa semana foi esse daqui ó, o Morango e Leite, tá? É da mesma linha, cuide-se bem, super indico, também tem uma ótima fixação na minha pele, um cheirinho de boneca nova, sabe? Muito bom, muito bom mesmo esse daqui, o Morango e Leite de O Boticário. O outro, gente, é da mesma linha, tá? Esse daqui ó, o Cuide-se Bem, Jardim de Sol, e eu estou encantada com esse perfuminho aqui, esse Body Splash. Ele tem, gente, uma performance de perfume, porque ele fixa até melhor do que os que são considerados delcolone ou delparfum, porque ele fixa muito bem na minha pele, ele gruda na roupa. Eu lavei a minha blusa que eu tinha usado no mesmo dia, e eu lavei, gente, mesmo depois da lavagem, o cheiro ainda ficou predominante na blusa, tá? Então, ele é maravilhoso esse Body Splash aqui, Jardim de Sol de O Boticário. O outro que eu usei também foi esse daqui, ó, o Ameixa Negra, tá? Esse aqui já é da linha Nativa Spa, super indico esse aqui também, um docinho, sabe? Maravilhoso, um docinho, não um doce gourmand, tá? Ele é um doce mais sofisticado, fixa super bem também na minha pele, umas 7 horas, tá, gente? E ele é Body Splash. Body Splash é, geralmente, pra fixar umas 3 horas, esse daqui fixou umas 7 horas na minha pele, e eu gosto muito. Essa aqui é da versão de 60ml, essa aqui eu ganhei de O Boticário numa compra que eu fiz, mas eu tenho o grande também. Mas eu tô usando esse daqui porque ele desrosqueia, tá, gente? Então, quando ele acabar, eu vou ver se eu coloco outra colônia aqui, tá bom? Então, é muito bom, ó, só de eu abrir aqui, o cheiro já exalou no meu nariz. Eu gosto muito mesmo desse Nativa Spa aqui, o Ameixa Negra. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês também os hidratantes da semana, tá? Eu mostro esse daqui, o Soul, que não é novidade pra ninguém, né? Eu gosto muito desse daqui, ele é sem fragrância, tá? Eu uso assim com... Com... Por exemplo, eu usei ele com esse daqui, ó, o Jardim de Sol, porque eu ainda não tenho o hidratante dele. Aí, pra não tá misturando o cheiro do perfume com o do hidratante, que é diferente, aí eu gosto de usar esse daqui sem fragrância. E é maravilhoso, ele super hidrata a pele, o meu já tá até acabando. Já falei várias vezes dele aqui no canal, tá? É muito bom mesmo e super indico. Eu usei esse daqui também, né? O Nativa Spa Ameixa Negra. Eu usei junto com o Body Splash, gente, e é maravilhoso. Esse hidratante aqui, gente, ele hidrata super bem a pele, tá? Ele não é aquele hidratante cremoso, tá? Ele é um hidratante mais leve, mas mesmo ele sendo mais leve, ele hidrata super bem a pele, tá? Eu gosto muito de usar esse daqui, o Nativa Spa Ameixa Negra. Aí, de hidratante, foi só isso. Aí, gente, eu usei muito essa semana também. Foi esse daqui, né, que eu ganhei de brinde de Oboticário. Esse aqui é o Carité, esse aqui é lançamento. Confesso, gente, que eu não gosto muito de usar hidratante nas mãos, porque eu tenho um pouco de agonia, tá? Mas essa semana, minha mão tava muito ressecada, assim, do lado dos dedos. Não sei porquê, não sei se foi o detergente que eu mudei e ressecou minha mão. Aí, eu comecei a usar ele e, gente, tirou o ressecamento na hora. Gosto muito. Eu usei esse daqui e esse daqui também, ó. O Ecos, esse aqui é o Moça. Também é muito bom. Eu só tenho esses dois hidratantes. Que nem eu falei pra vocês, eu não gosto muito de estar passando hidratante nas mãos. Eu só passo mesmo, gente, quando eu sinto, assim, que a minha mão tá um pouco ressecada. Porque eu tenho um pouco de agonia. Às vezes, quando tá ressecada, eu aplico o produto. Aí, eu deixo agir uma hora, duas horas. Depois, eu vou lá e lavo a mão e tiro tudo. Eu não gosto muito de estar com o hidratante na mão. Mas eu só tenho esses dois e eu gosto muito e super indico aí pra vocês, tá bom? Então, esses foram os produtinhos que eu usei durante a semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm, gente, algum desses aqui ou usou essa semana, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Eu vou amar, tá bom? Super beijos. Um ótimo final de semana. E até a próxima. E até a próxima.